A gargalhada inconfundível revela, já estamos em clima de Natal. É hora de renovar a esperança em um mundo melhor. Acreditando nisso, a IP enfeita todo ano seu imenso jardim com uma belíssima decoração de Natal. O tema desse ano é o despertar da magia. Nós usamos o tema como despertar da magia, nesse sentido de tocar o coração das pessoas. Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente acaba deixando certos sentimentos de renovação, de esperança, guardados. Então é um convite para a gente trazer isso à tona e a gente poder viver isso durante todo o ano que vai se iniciar. Todos os anos a IP recebe mais de 80 mil visitantes em sua sede na cidade de Amparo. Vem gente de diversos lugares só para apreciar a beleza da decoração. Nós sabemos que são cidades da nossa região, do nosso estado e até fora do estado de São Paulo. É nosso presente de recebê-los aqui conosco. Tudo por aqui é feito com muito carinho. Diversos colaboradores são envolvidos e o trabalho leva alguns meses para ficar pronto. Esse ano demorou um pouco mais, envolveu um pouco mais de pessoas e todos os colaboradores nos ajudaram e deixaram essa beleza aqui no nosso jardim. A abertura é tão esperada que a pequena Yasmin chegou cedo para ser a primeira a entrar e fez até pedido ao Papai Noel. Uma boneca que fala. Mas não foi só ela que trouxe pedidos ao bom velhinho. Um patins. E você, o que você pediu para o Papai Noel? Um skate. Você acha que o Papai Noel vai atender seu pedido? Eu acho que sim. A mamãe também faz pedido, né? Lógico. A mamãe também tem pedido. Oh, oh, oh. Feliz Natal, pessoal. Os olhinhos brilhavam diante de cada personagem. E os bonecos pernudos, uma das novidades deste ano, fizeram sucesso com a garotada. As bonecas estão muito lindas, os ursos, o Papai Noel, a mamãe Noel. Está tudo muito lindo. Um pisca-pisca. Eu mais gostei de falar com o Papai Noel. Nós estamos com uma proposta, Vânia, a consciência do meio ambiente. Os Papai Noéis jogando o lixo certo nas lixeiras. Um regando as flores para lembrar das nossas florestas. Um Papai Noel andando de bicicleta para diminuir a quantidade de CO2 que manda para a atmosfera. Então, a gente tem que ter essa consciência. Mas a decoração não atrai só as crianças, não. Os adultos ficam encantados com tanta beleza. Está lindo, está maravilhoso. Esse ano tem decoração novidade, né? Então, está maravilhoso. Está muito bonito esse ano, está maravilhoso. A gente está curtindo bastante. Muito lindo, super gostoso, um lugar sossegado, em paz. Está lindo, né? Mais uma vez, a gente não tem que reclamar de nada. Está excelente. Está trazendo meus filhos hoje para estar vendo. Todo ano a gente vem e para mim é satisfatório. Na decoração tem de tudo. Trenó, trenzinho e bichinhos de pelúcia gigantes. Tem ainda um presépio maravilhoso em tamanho real. É o rosto das crianças, dos jovens, até dos adultos. Dá alegria de ver esse enfeite maravilhoso. É realmente um presente para todo cidadão para comemorar o Natal. E toda sexta, sábado e domingo vai haver a parada de Natal, aqui dentro da decoração de Natal da IP. Com direito a Papai Noel, Mamãe Noel, as bonecas Emília, aqui representadas pelas colaboradoras da IP, vestidas lindamente. A caráter de Emília. É um prazer receber a família, receber as crianças. Essa magia do Natal IP é maravilhosa, é contagiante. E eu convido a todos vocês para participar desse clima maravilhoso que é estar com a gente aqui. A decoração estará aberta para a visitação de sexta a domingo, das 20 às 23 horas, até a véspera do Natal. Em nome da IP, de todos os nossos colaboradores, das centenas de pessoas que trabalharam conosco para preparar esse Natal de magia, para você que está em casa, para toda a sua família, nós gostaríamos de desejar um lindo Natal, repleto de amor, de fraternidade, que nós não nos esqueçamos de Jesus, que é o verdadeiro aniversariante, né? E que esses sentimentos de esperança, de renovação, perdurem nos corações de vocês e todas as suas famílias durante todo o ano que está por vir. Um grande beijo da família IP. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal para vocês!